Olá! Pra todos aqueles filmes assistindo Tendo aqui mais um videozinho aqui de Evil Cox As engrenagens do mal Desculpa que eu tô com a vó em peste Porque eu tô ficando meio doente, sabe? A pessoa não é de ferro, né? A pessoa vai ficar com uma gripezinha de vez em quando De vez em quando vem aquela gripezinha chata Que o negócio tá meio dolorido, mas... Tudo bem, né? Olha, outra coisa que eu notei bastante interessante É que no capítulo 2 ela tem a imagem de um coração Será que esse é o tal do coração das trevas Lá que a gente tem que derrotar pra acabar com o mal? Então, enfim O capítulo de hoje é Trap, que eu não sei o que é mesmo Depois vem o Rain, que é chuva Tá Será que tem chuva mesmo? Tá, vamos lá Eu perdi o cara, gente, o cara foi sequestrado Meu Deus, o que é isso? Eu tô muito confuso O que que é isso? Ah, ah, cadê? Isso, vem Vem, 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 vem Ah, eu tô ouvindo esse barulho Eu já sei o que é Eu já sei o que é Ai Esse negocinho Não é que me assusta Porque eu não gosto do barulho que faz Eu não gosto desse barulho O barulho que essas bichas fazem É assustador Ai, meu Deus Desculpa, vamos tentar Tá, gente, eu vou tentar Mas eu não sei o que eu vou Eu não sei se eu vou conseguir Sério, esse negócio é muito chato Ai, meu Deus Vamos lá, devagar Isso, devagar Bora Ai, meu Deus do céu Sério, eu tô realmente tentando muito Mas acho que eu não consigo Meu Deus do céu Esse negócio é rir porque realmente é muito barulho É porque vocês não tão ouvindo direito Mas realmente pra mim Que tô tendo que jogar o jogo Calma, calma Deixa eu me esconder aqui um pouquinho Não, meu Deus do céu Eu vou me esconder aqui Opa, calma Pronto, eu vou me esconder aqui Quando vier pra cá eu venho Ai, meu Deus do céu Vai demorar, Jesus Eu preciso de muita concentração Ai Eu preciso pelo menos passar pra aquele cantinho ali Tá, vamos lá, vamos lá Seguindo, vamos seguindo Ai, meu Deus do céu Ai, desculpa o barulho Sério, meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é ruim E como isso é horrível Ai Vocês não tão ouvindo Meu Deus do céu Esse negócio é muito agoniante Parece que tá batendo em mim Ai Tá, achou o maneiro de passar Isso, devagar Ótimo, começou a música Já sei que é coisa ruim que vem por aí Tá, vamos ver aqui Ai Ai Meu Deus Meu Deus O que é isso? O que é isso que aconteceu aqui agora? Ai, meu Deus Pensei que fosse ver um bicho Pensei que fosse ver um bicho Daqui pra cá Misericórdia Que susto Ah, não Já sei que vem coisa ruim Meu Deus do céu Ai Vamos Ai, meu Deus Rápido Rápido, miserável Bora Bora Rápido Meu Deus do céu Ai É, peguei quase tudo Tá, vamos jogar mais um que dá tempo Dá tempo de jogar mais um Tá, o próximo capítulo é chuva Deixa eu ver se tem alguma pista Bom, aqui no balãozinho só tem uma imagem Deu naquela serra estranha Naquele serrote Então não disse nada Não disse a chuva mesmo Será que é uma metáfora? Tipo, é chuva porque tem alguém chorando Alguém triste Tá, eu não sei Porque realmente tem muita coisa estranha nesse jogo Opa Meu Deus Já sei que não é coisa boa Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô desconfiada Tem alguma coisa estranha nesse joguinho aqui, viu Ai Que música é essa? Oxe, que música esquisita Meu Deus do céu Opa Tá, eu tenho que tentar Vamos lá, vamos tentar Ai, do que é isso? É sério Como é que eu vou passar? Você não deixa Quando eu chego perto Ela se aproxima Ô, como é que eu vou passar, gente? Calma Calma devagar Isso, devagar Parece que estão se beijando Calma Calma, eu não vou conseguir, gente Eu não vou conseguir passar por esse misera Calma Calma, vamos Eu realmente tô tentando Mas eu não consigo Isso Isso, devagarinho Devagarinho Isso, devagarinho Devagarinho Vem, devagarinho Nossa, que negócio Essas coisas me dão tanta raiva Dá vontade de eu quebrar Dá vontade de eu quebrar isso aqui Com as minhas próprias mãos Se eu tiver mãos Eu acho que eu não tenho mãos Quando eu tô chegando perto Alguém me atrapalha Eu vou esperar Eu vou esperar mais um pouquinho Isso, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai dar Vai dar Vamos lá Vamos lá, gente Vamos Ai Que susto Ah, não Ah, vai cicatar Ah Tchau Tchau Tchau